Acho melhor a gente cair por aqui, ó Marcando o destino Vou levar nas costas aquele lugar ali Marcando o destino Já está chegando Tem arma de ficar aí Precisamos chegar na zona segura Ô, louco Não Ixi, tem cara aí pra caralho E aí Os caras comprando Os caras tá comprando, é Business, meus amigos Jogos Business Dos negócios Apagado Agora nasceu Estou entrando na área Fiquem de olho no céu Olha, estou aqui Estou chegando Tem guys chegando Zona segura realocada Cheguei mano E Reinaldo, você vai ganhar Nossa, estou muito com medo aqui Nossa senhora Jogou muito, hein Tá louco Ah O cara tá em cima aí Rinaldo, ó Indo pra casinha Vão pra nova zona segura Tá na casinha Tá na casinha Tá na casinha Que legal Na primeira Na primeira, hein Reinaldo Que legal Só que o coraçãozinho quase riu pela goela É Imagina Aí ó Muito bem Levamos Aí rapaziada Se quiser se inscrever no meu canal Estou em live, hein Lá no Youtube Lá no Youtube Vamos Lá no Youtube Lá no Youtube